O cara me deu dois escapes em seguida Como é que pode né, eu matei dois caras e fiquei só com 2 kills Alô, você jogou o que? Ninguém gosta de negro Oi Oi Fala Vou, vou, vou Tô ao vivo Tô ao vivo Manda o link Vou procurar aí, mora É play Espera aí, já volto Tchau 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 Toma, tudo bem. Aquele cacaré, ele fez a vida. Eu fiz. Ele é o da outra. Ele fez a vida. Ele fez a vida. Ele fez a vida. Ele fez a vida. Porra, tipo, a tela tá preta, tá ligado? Eu não sei como colocar pra ver, tá ligado? Será que tu sabe? Aí, porra, tipo, a tela tá preta, tá ligado? Eu não sei como colocar pra ver, tá? Sabe não, Arauz? Será que tu sabe? Deixa eu fechar essa porra aqui de live. É diferente não, cara, do X-Bridge, X-Bridge é tudo no máximo.